Guilherme, a mamãe não tem bola. A Mel vai consertar? Mas a mamãe não tem. Não tenho. Você vai comprar? Você vai me dar, mas está de noite, olha lá, está de noite. Tem que esperar? Esfriar? Vai no vum, mas está muito sem graça. Tem que esperar, Gui? Tem que esperar, mamãe? E aí, Heloísa, você vai dar a bola para ela? Vai? Para pôr no nariz, igual a Foca. Você, você é Foca?